Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui a construção do nosso navegador. A gente começou do zero o nosso navegador em Python e no vídeo de hoje a gente vai construir a interface gráfica. Vamos colocar as coisas na tela, ok? Deixa eu dividir a tela aqui. A gente vai usar para construir a interface gráfica o TK. O Python tem um módulo chamado TKinter que serve para construir telas usando TK. A gente vai usar TK porque é rápido? Não. A gente vai usar TK porque é bonito? Não. A gente vai usar TK porque já vem instalado no Python e a gente está tentando fazer esse negócio aqui sem complicação, sem módulos extra, construir tudo o mais do zero possível. Eu não vou fazer chamar métodos de tela para eu mesmo construir as janelas e tal, porque aí seria baixo nível demais, mas vamos construir as telas com TK. Acho que é um bom exercício. Então, olha só. Vou criar um arquivo aqui chamado browser.py e ele vai importar TKinter como TK. Em seguida, ele vai fazer browser é igual a TK.TK. E browser.mainloop. Eu só fazendo isso, olha só, eu criei um novo objeto TK e rodei o mainloop dele. Isso aqui vai me criar uma janela. Olha aí que bonita a minha janela. Está vendo aí? Minha janelinha com o título TK ali e tudo mais. Beleza? Python importa TKinter as TK help.tk.tk. Muito bom, olha lá. TK, screen name, base name, class name, use TK, sync, use. Aqui não me dá nem uma boa dica a respeito de como setar o título da janela, né? Title igual a WM title. Onde está esse title aqui? Isso aqui é uma lista de quê? Methods. Uhum. Não está desse jeito, vai ver. Está lá. Então, agora a minha janelinha se chama The Browser. Muito bem. Bom, eu vou configurar um grid aqui. Aqui não tem CSS, tá? Então, aqui a gente configura as coisas assim, olha só. ColumnConfigure. E eu vou configurar a primeira coluna para ter peso 10. E a segunda coluna para ter peso 0. Quer dizer, os elementos na primeira coluna vão ocupar espaço infinitamente maior que os elementos da segunda. Então, a segunda coluna vai ter o tamanho mínimo de cada elemento. Ou pelo menos é o que eu espero que aconteça. RowConfigure. E aí nas rows eu vou fazer um negócio parecido. Só que a primeira vai ter peso 0. e a segunda vai ter peso 10. Em seguida, vamos começar a criar elementos aqui. Olha só. Então, eu vou criar a minha address bar que é um tk.entry que é uma entrada de dados. É um input, um campo de digitação de dados. Beleza? E aí eu vou fazer address bar ponto grid vou colocá-lo no grid da minha janela na coluna 0 na linha 0 e vou fazer stick com oeste e leste. Então, ele vai ocupar toda a largura. Vai fazer stick dos dois lados. GoButton é igual a tk.button text igual a go goButton.grid coluna 1 linha 0 e acho que por enquanto está bom o browser main loop tem que ir lá no final. Assim. Vou executar esse negócio e está ali, olha só. Agora eu tenho uma barra de endereço aqui onde eu posso digitar o meu endereço e um botão go e eu tenho uma área enorme aqui embaixo que é onde eu gostaria que aparecesse o conteúdo do meu html. Nessa área embaixo eu vou chamar essa área de document que é igual a tk.text não vai dar para usar só a tk.text a gente vai ter que estender essa eu acho deixa eu ver aqui olha só text recebe configuração asterisco asterisco kw sendo que ela pode receber background deixa eu ver se isso é assim que funciona document.grid coluna 0 linha 1 ele vai aparecer embaixo da barra de endereço mas vai ter column span de 2 o grid de tk se você já trabalhou com tabelas em html você viu que é meio parecido e o stick dele vai ser com todos os lados possíveis isso aqui está ficando grande essa assinatura vamos quebrar tk.s mais tk.n mais tk.e mais tk.w aqui de novo escrevi código depois do mainloop e está aqui olha só essa aqui é a área onde a gente vai colocar isso aqui é uma caixa de texto na verdade veja só ela é digitável e tal mas eu quis marcar aqui a área onde a gente vai colocar o nosso conteúdo o nosso documento aqui em cima eu vou digitar endereço vou apertar go e aí o meu navegador vai falar com o servidor e vai trazer o resultado aqui embaixo para mim beleza conhecia tk.inter já tinha visto está vendo que a nossa interface está bem simples mesmo de propósito a ideia é que conforme a gente for implementando o recurso a gente vai pondo o botão aqui mas vamos fazer o básico primeiro primeiro a gente faz ele andar depois a gente faz ele dançar beleza é isso está curquindo essa série deixa seu comentário já tinha visto alguma coisa assim no próximo vídeo a gente volta a falar de rede de falar com html de interpretar de trazer dados para cá mas a gente precisava gastar esse tempo com o tk agora construindo a tela diz o que você está achando seu comentário é ouro para a gente saber que caminho a gente está indo se você está gostando valeu